Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, no Planeta Estúdios. Como eu havia avisado no programa anterior, nós estamos de férias aqui, está reformando aqui o estúdio, inclusive, e aí nós deixamos gravado um programa e a pedido de muitos de vocês, o que nós vamos fazer? O primeiro programa entrou no ar em novembro de 2022, completamos um ano, então, no mês passado. Como tem muitos programas dentro aqui do conteúdo do Projeto Farol, muitas pessoas, e aqui eu esqueci de falar, o Eudes está aqui comigo, Eudes, tudo bom? Opa, tudo bem? Então, muita gente procura, né, Eudes, o programa inicial para ver como começou e não acha. Então, o que nós resolvemos fazer? E a pedido de algum de vocês, nós vamos reprisar hoje o primeiro programa nosso, que começou em novembro do ano passado, para vocês que estão assistindo o programa, perceberem como tudo começou, Eudes, né, que foi um programa, acho que sobre hinduísmo, não foi? Que foi a pedidos também do Humberto e do Daniel, na época, para a gente começar. E aí, nós vamos deixar esse programa a partir de agora, para vocês assistirem. Na ocasião, o programa era das 10 da manhã às 11, depois nós mudamos para meio-dia e em diante. E aí, vamos deixar para vocês assistirem agora, espero que quem não assistiu possa curtir o nosso primeiro programa aqui, e que quem assistiu assista de novo, pega outras nuances, se for possível, tá bom? Eudes, tudo pronto? Certo. Pode liberar para a gente aí a reprise. Gente, um grande abraço para vocês, tá bom? Até mais. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges, e estou no Projeto Farol, do pessoal do Planeta Podcast, e nós vamos estar juntos todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã. Que legal estar nesse projeto, com a Vandinha, a Selena e o Edu Scarfon, cada um na sua área, fazendo programas aqui no Projeto Farol. E da última vez que eu estive aqui, fizemos uma entrevista bem legal sobre hinduísmo, e foi bacana, deu muita repercussão. E tanto o Daniel quanto o Humberto gostam dessa temática, e me pediram, Wagner, para fazer o programa de estreia, fala sobre hinduísmo, fala sobre as divindades da Índia, explica do seu jeito, bem didático, para todo mundo compreender. Então, eu escalonei algumas imagens que a gente vai ver aqui projetadas, praticamente uma mini palestra. O projeto, pelo menos no que tanja a esse programa aqui, toda terça às 10 horas, vai ser mais ou menos o seguinte. Nós demos o nome de Falando de Espiritualidade. Lá na rádio Vibe Mundial, 95.7 FM aqui de São Paulo, eu faço o programa Viagem Espiritual desde 1999. São 23 anos no ar falando da temática espiritual, notadamente sobre as saídas do corpo, chakras, e a imortalidade da consciência, e outros temas correlacionados. Eu fiquei dois anos lá fora da rádio, então são 21 anos no ar. E lá, como eu já falo dessa temática, eu combinei com o Daniel e com o Humberto, aqui do Planeta, para fazer o seguinte, vamos atender um pedido que muita gente me faz, que é o seguinte, eu dou palestras aqui em São Paulo, lá no Ipiranga, no IPPB, toda sexta-feira, às 20 horas, entrada gratuita, faço essas palestras aqui há 30 anos, para vocês terem uma ideia, é gratuita, toda sexta-feira, exceção quando eu estou viajando para curso, palestras e congresso em outros lugares. O que acontece? Quando eu posto na internet o tema da palestra, o banner, um monte de gente de fora de São Paulo pergunta, por que você não filma? Por que você não faz online? A maneira como eu faço palestra é muito intimista, eu brinco com a plateia, e é uma forma de descontração. Isso, visto de fora, do contexto no YouTube, não fica muito legal. Por exemplo, tem uns amigos lá que gostam de futebol, tem uns gêmeos, que sempre vão na palestra, e eles são corintianos, eu brinco muito com eles durante a palestra, eles brincam comigo. Aí no meio da palestra, eu falo assim, ó, tá vendo aqueles dois corintianos ali? Se eu projeto isso para fora, no YouTube, fora do contexto, vai ter gente, vai falar, pô, esse cara está falando de Corinthians por quê? Era algo do contexto da palestra ali, para desafogar o estresse, a tensão, durante a passagem de uma informação. Então, eu não gosto de fazer online, porque tem coisas que são mais pessoais, tem que estar no presencial ali, sentindo a energia. Então, o que nós vamos fazer nesse nosso novo programa? Eu vou fazer mini palestras usando imagens que vão ser projetadas no telão ali, eu seleciono as imagens em casa, seleciono um tema e vou explicando, como se fosse uma mini palestra, tá? Em outras vezes, eu estaria aqui ao vivo apenas respondendo pergunta. Então, hoje, nós vamos falar de hinduísmo. No próximo programa, estarei aqui ao vivo, que esse de hoje está sendo gravado, e aí eu responderia as perguntas de vocês em relação a essa temática hindu que a gente vai entrar. Mais para frente, vamos fazer uma palestra sobre campos energéticos, por exemplo. Aí eu gravo na terça-feira seguinte, nós teremos perguntas e respostas aqui ao vivo. E nos comentários também, se for possível para vocês, perguntem sobre a temática do programa, porque todo mundo pergunta muitas coisas, às vezes distorce, sai da temática daquele programa. E aguardo um pouquinho, num outro programa eu vou falar daquele tema, ou ao vivo, respondo aqui para vocês. E mais um detalhe, eu não trabalho com consulta individual, tá? O meu objetivo aqui no programa é projetar informação, responder pergunta, e tentar clarear no terreno da consciência, de esclarecimento consciencial. Eu viajo muito, eu mexo com 500 pessoas por semana, não há tempo de individualizar, conversar, responder coisa individual pela correria. E eu posso responder dentro do coletivo dos temas, aqui nos comentários, ou outra coisa, ou pegar o comentário e responder no programa seguinte, se a pergunta for pertinente. E um alerta também. Como os comentários ficaram em aberto, é claro que entram pessoas muito legais para perguntar coisas boas, né? Pessoas que estão interessadas no programa, veja, o título é Falando de Espiritualidade. Então, presumo que pessoas interessadas na área espiritual, de qualquer área, possam apreciar o programa. Mas eu sei que colocando em aberto, muitas pessoas entram e muitas vezes não estão interessadas no assunto. Estão interessadas em zoar, ou em ficar atacando porque elas discordam daquela abordagem. simplesmente isso é do jogo e, naturalmente, que a gente vai relevar isso com paciência, amor e compreensão e discernimento para pessoas que são assim, que poderiam estar ocupando o seu tempo com outras coisas do interesse delas. Não estou falando de crítica construtiva, não. Estou falando de ataques mesmo, que todos vocês que frequentam o YouTube sabem que é assim. É só para alertar, para a gente não ficar preso em polarização, bate-boca e coisas de vários temas nos comentários, quando a gente podia aproveitar o espaço para crescer, eu aqui passando, você aí pegando. E uma coisa importante, não é pelo fato de eu estar passando essas informações que eu tenho verdade absoluta. Não. Tudo é relativo. Absoluto, só Deus. Então, é uma tentativa de compartilhar informações e esclarecimentos conscienciais em várias áreas da parte espiritual, tá? E o meu objetivo não é doutrinar ninguém, é passar temas. Eu vou variando os temas e vamos sempre viajando em volta. O objetivo é a melhoria da consciência de todos nós. Você que está assistindo, eu que estou passando aqui, e por favor, filtra tudo o que você lê, o que você escuta e o que você vê. Principalmente o que eu passar aqui no programa para você. Filtra tudo, usa bom senso, discernimento e consciência legal para poder filtrar e pegar só aquilo que você ache, pelo seu discernimento, que seja produtivo para a sua evolução, seu conhecimento. E eu vou ficar contente aqui de estar contribuindo com isso, não como mestre, que eu não sou de forma alguma, mas como colaborador e compartilhador de informações espirituais, que é a minha grande coisa nessa vida, é o que eu amo mais fazer, mas sempre de livre-arbítrio, de liberdade, cada um segue o caminho que quiser. E se não tiver caminho nenhum, não siga nada, o importante é você ser feliz. Por quê? Alguém feliz não enche o saco, transborda naturalmente o que tem de dentro para fora. Tá bom? E aqui na parte técnica, tem o nosso amigo André, aqui dando apoio para a gente. E eu selecionei as imagens, vamos então começar por esse tema, a pedido do Humberto e do Daniel. Vamos ter a cosmogonia hinduísta. De forma geral, eu não sou hindu, eu sou brasileiro nessa presente encarnação. Eu poderia, por exemplo, estar estudando aqui o budismo ou qualquer outra área como livre-pensador, o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, a teosofia, a parapsicologia. De forma conjunta, a gente vai tirando um monte de informação bem legal. Tá bom? André, tudo pronto aí? Tá. Pessoal, vamos lá. Todas as coisas, são expressões de uma energia. A própria física moderna diz para nós que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Logo, tudo na natureza é energia em graus variados de condensação. Inclusive o corpo humano, a mesa, que está aqui na minha frente, o microfone, a câmera, tudo é forma de energia variando o grau de condensação. Bem condensada, matéria. Sutilizada, luz. Desde a luz até a matéria, formas de energia. A expressão energia vem do grego, significa atividade, movimento, ou obra, do verbo obrar, trabalhar, construir. Com energia você se mexe, se eu tirar energia você para, coloco energia você se mexe. Logo, energia é movimento e o movimento faz você construir, trabalhar, se manifestar. Logo, energia é movimento, movimento é vida. Ao longo da história, várias culturas diferentes também falaram dessa energia. Porém, dependendo da época e da cultura vigente, cada cultura chamava por um nome diferente. Por exemplo, na Índia, Prana, o sopro vital. Na China, Chi, a força vital. No Japão, Ki, a força vital. Na Europa, fluido vital. E também a expressão luz astral, mais usada no ocultismo, e que quem popularizou essa expressão foi o grande alquimista iniciado Paracelso no século XVI, quando ele passou a utilizar nos seus livros a expressão astral, que vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado. A teoria do Paracelso era se isto é oriundo da Terra, é terrestre. Se não é oriundo da Terra, veio do astral, ou seja, do sideral, do estelar ou do extrafísico. Então, foi daí que surgiram as expressões plano astral, corpo astral, posteriormente, projeção astral por corruptela popular, viagem astral. Então, se usava a expressão luz astral, a palavra astral estelar, ou seja, luz astral, energia cósmica. Vamos usar o termo energia, porque ele é o mais comum para nós aqui no Ocidente. Então, todas as coisas são expressões de uma mesma energia. Quando você entra num tema que tem uma cosmogonia, que tem valores e muitas pessoas trabalhando em cima daquela vibe, vamos chamar assim, há uma energia que se forma de maneira coletiva, refletindo os valores daquela área que está sendo ventilada no momento. Isso foi chamado no ocultismo de egrégora. A gente pode, até mais para frente, fazer um programa sobre isso. então vamos usar essa expressão egrégora como uma atmosfera coletiva redundante da reunião de pessoas com seus pensamentos, sentimentos e energia, formando então uma massa coletiva, uma egrégora, uma atmosfera extrafísica, psíquica, energética, que reflete os objetivos daquela massa de pessoas pensando, sentindo e falando daquilo. O hinduísmo, ao longo de milhares de anos, foi sendo fortalecido com diversas produções literárias, quais são os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os Puranas, o Shirimabhagavatam, posteriormente na área do Yoga, o Patanjara, os Yoga Sutras. Então tem toda uma tradição com muitos livros fantásticos refletindo um pouco da cosmogonia hindu, que é muito vasta no guarda-chuva hindu, existem muitas variantes embaixo e formas diferentes de falar disso chamado hinduísmo. Aqui, eu vou fazer uma visão de conjunto bem universalista, ninguém precisa ir para a Índia ou botar um turbante, é apenas um estudo espiritualista adaptado para estudantes brasileiros aqui num programa de forma bem aberta, ninguém precisa mudar de área para isso, é apenas o conhecimento simbólico hindu e um detalhe, eu não estou falando para pessoas do hinduísmo, eu estou falando para vocês em aberto, porque como toda área você tem gente que às vezes é radical numa abordagem e acha que aquela área é dela, então ninguém de fora pode falar daquilo, não, podemos estudar cosmogonias, o taoísmo chinês, o Lao Tse, e grandes mestres, sem sermos taoístas, podemos estudar o budismo, os ensinamentos do Siddhartha Gautama, o mantra humano e Padme Hum, podemos fazer um programa sobre isso também, sem sermos budistas, podemos estudar um monte de coisa, de mente livre, então já estou alertando, eu não estou falando para pessoas dentro de um contexto religioso, no caso hindu, e sim para estudantes espiritualistas abertos que queiram conhecer um pouquinho dessa atmosfera que é muito bonita, para mim, ela vem me dizendo muita coisa há muito tempo aqui dentro do meu coração, eu vou tentar compartilhar a partir de agora com vocês um pouco desse conhecimento, tá bom? Bom, começando, todas as cosmogonias falam de um princípio absoluto, original, origem de tudo, o que varia o nome disto ao longo das várias culturas, Deus, Jeová, Papai do Céu, Mãe Divina, né? Porque se a sociedade é patriarcal, vai falar Pai Celestial, mas se a sociedade é matriarcal, vai falar Mãe Divina, mas eu tenho certeza que o poder gerador da vida não é homem ou mulher, por isso que havia uma expressão hermética que dizia o todo é pai e mãe de tudo, significando que não tem limite de raça, sexo, quando você fala o absoluto, o supremo, o todo, o alto, a luz, todo mundo sabe ao que está sendo referido, mas quando você fala o supremo, o alto ou a luz, você não deu características, você não disse que era macho ou fêmea, branco ou negro, alto ou baixo, simplesmente você sabe do que está sendo falado, mas não houve uma prisão mental numa forma, então, ao se falar que tudo é energia, qualquer coisa é energia em graus variados de condensação, não dá para a gente ficar preso somente na condensação de uma determinada energia numa determinada forma, porque o universo é infinito e existem miríades de formas diferentes, mas eu tenho certeza que todas elas são expressão de uma mesma força vital, uma mesma energia gerada por um poder supremo, absoluto, que eu não tenho como, com mente relativa, classificar, eu só posso sentir, eu não tenho como falar, dizer, é isto ou aquilo, porque transcende o que eu acho, transcende o que qualquer um acha, daí você fala assim, isso não se explica, só se sente, ou seja, você sabe o que é, mas não dá para formatar, então, quando você fala o absoluto, o alto, você está se referindo ao poder maior, alguém pode chamar de Deus ou de deusa, tanto faz, é a forma que a pessoa sente assim, uma criança pode chamar mamãe divina ou papai celeste, vai dar na mesma para o poder absoluto que não é isto ou aquilo, ele é tudo, mas a maneira relativa, como a gente entende isso, é que varia de pessoa para pessoa, então, ao se falar de um princípio absoluto, supremo, o povo da Índia Antiga, dentro do contexto hindu, chamou de brahman, o absoluto, o supremo, que seria a grande luz geradora de todas as coisas, André, já colocou ali, vocês estão vendo ali na tela, brahman do sânscrito, o supremo, o absoluto, o todo, pode ser que vocês encontrem algum autor ou expositor que queira explicar brahman para vocês, na minha opinião, inexplicável, não há linguagem para explicar o absoluto com linguagem e raciocínio relativos, então, vamos começar falando de um princípio absoluto que naquele contexto era chamado brahman, que para nós seria Deus no sentido maior, absoluto, não estou falando de um cara lá em cima, eu já acabei de falar, não estou falando de contexto relativo, de homem ou mulher, não estou falando que é um cara branco lá em cima e barbudo, porque você tem o chinês, o negro, que não são brancos, então, como é que eles vão ver a imagem de Deus? Vão cada um usar a sua referência, eu estou dizendo que qualquer referência é transcendida pelo princípio maior que não tem forma alguma e que gera todas as formas e que tudo isto é energia, que é a base média de tudo, o princípio vital de tudo, então, brahman, o absoluto, o que acontece? esse é um conceito muito vasto que as grandes massas da população não conseguem entender, como falar de um Deus sem forma se as pessoas aqui da Terra usam o cérebro e formatam tudo de acordo com as coisas, porque nós estamos no plano das formas, nada mais natural, então, de que o ser humano imaginar Deus com forma, porque o ser humano usa a forma de referência visual que é o seu contexto de condensação energética no momento, então, estamos falando de brahman, o absoluto, a grande luz sem forma alguma e que é a origem de todas as formas, André, por favor, pode passar? Tá, dentro dessa cosmogonia, tá, naturalmente, o que que os mestres da velha índia fizeram? Dividiram o conceito de brahman numa trimurte, uma trindade, que é brahma, vishno e shiva, que são personificações do mesmo todo que está em tudo, então, aí a pessoa tem três variações com formas diferentes para que ela se concentre e ao se concentrar numa das três, ela remete ao absoluto, então, você tem brahma ligado à criação, vishno ligado à preservação e shiva ligado a toda transformação, brahma não é o mesmo que brahman, brahman é o absoluto no contexto geral, brahma é a primeira parte da trimurte relativa com a criação, que é a mente cósmica, enquanto que vishno, a preservação e o amor é o coração do universo e shiva, o transmutador, é o ventre, aquilo que muda, então, você tem a cabeça, coração e baixo ventre constituindo um ser que é brahman no total, é somente essa referência para se entender isso de uma forma clássica, antiga, outra coisa, a Índia de hoje é um país moderno, tem até bomba atômica, infelizmente, então, um país com mais de um bilhão de pessoas, até mesmo caótico, assim, tanta gente no mesmo lugar e tem várias doutrinas na Índia, várias pessoas que seguem muita coisa e um bilhão de pessoas não pensam igual, naturalmente, então, você tem gente com conceito diferente uns dos outros, mas remontando ao guarda-chuva hindu, vamos chamar assim, do povo da Índia, quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo é hindu, porque vocês podem encontrar um indiano que seja budista ou materialista ou cristão ou muçulmano, por exemplo, mas a maior parte da população da Índia segue o hinduísmo, tá? Então, dentro da cosmogonia hindu, Brahman é dividido em Brahma, Vishnu e Shiva, o símbolo que representa isso é um mantra que representa a totalidade da energia em tudo, que dentro do alfabeto do sânscrito, que é constituído por 50 caracteres de Vanagari, ele é escrito desta forma, é uma letra que vocês estão vendo ali, que transliterada para caracteres latinos aqui, para nós, é o on, o grande mantra da tradição hindu, então, os mantras compostos em sânscrito, se não tiverem o on, não tem aquela vibração, não teria a vibração do eterno, o on seria a logomarca divina, o controle do imetro cósmico, o selo de qualidade, divino dizendo assim, made in heaven, feito no céu, made in God, feito por Deus, então, todos os mantras na cosmogonia hindu levam o on, e o on representa a totalidade, que é brahman, já expressado, agora manifestado, brahma, Vishnu e Shiva, e o on representa toda esta manifestação, isto não é um número, é uma letra que transliterado para cá, o, m, on, a vibração universal, num dos próximos programas, eu posso explicar para vocês o on, que o pessoal fala um, qual é a diferença para um, ou se é a mesma coisa, posso explicar isso, aproveitando aqui, a chance desse programa, que o pessoal me cedeu esse espaço, e por isso eu estou aqui, e a minha preocupação principal é passar uma informação legal, é isso que me dá gás, me dá força, por isso eu estou aqui, não tem qualquer outra motivação, a não ser o amor pelo esclarecimento espiritual, então eu posso aproveitar o espaço e ir passando várias coisas para vocês, tudo também depende de como vai, tem que ver se vocês vão estar gostando do programa, o André está gostando aí, cara? Eu estou. O André disse que está gostando, eu conheci o André aqui hoje, porque das outras vezes que eu tive aqui, ele não estava, espero que seja positivo para vocês, eu sei que tudo é muito relativo, mas se nós observarmos o melhor que é a intenção de cada coisa, talvez a gente fique olhando qualidades, e não pegando defeitos uns dos outros, e aí é claro, a gente vai ver no programa à medida que for progredindo, como é que vai indo, para ver se está trazendo realmente coisa legal, ou se está travando as coisas, sabe? Vamos ver, e vamos ver vocês também como é que estão se sentindo, eu só sei o seguinte, se eu estou aqui e tenho uma hora para passar a informação e tenho as imagens e a infraestrutura aqui, eu vou aproveitar para passar o melhor possível, como se fosse mini palestra, e aí eu vou clareando, mas sem verdade absoluta, nunca, é compartilhamento de informação, você se pega o que achar melhor, se achar que algo não bateu, não pega, simplesmente, e segue o caminho do seu jeito, e quando alguém pergunta assim para mim, qual é o melhor caminho espiritual, Wagner? Eu falo assim, o seu, pelo menos para você, sabendo que caminhos diferentes podem levar aos mesmos lugares, a mesma luz lá na frente, então, 8 bilhões de pessoas aqui na Terra, quem sou eu para imaginar que eu sei tudo e que o que eu passar vai agradar todo mundo? Não, eu vou passando na medida do que eu acho correto e vocês vão filtrando e quem sabe o eterno possa iluminar todos nós para a gente melhorar com tudo isso. André, pode ir, eu pincei então várias imagens do On, uma mais bonita que a outra, hein, André? Isso aí projetado ali fica legal, e isso é, pô, que legal poder estar num programa aqui falando de algo assim, né? Pode ir. Aí vocês estão vendo várias expressões do On, olha que bonito, olha só, gente, são imagens belíssimas, vamos lá, pode passar, olha, avança, eu fui tirando de livros, de lugares da internet, a internet está cheia de imagens, né? Bom, dentro da trimurte ou a divisão trinária de Brahman, você fala Brahma, Vishnu e Shiva, olhando lá para a imagem, à esquerda, está Brahman, Brahman tem quatro rostos, tá? Cada rosto para olhar em cada direção e o topo da cabeça é o eterno, se fala então de cinco elementos, você tem leste, oeste, norte e sul e tem o todo acima de tudo, são os elementos, no meio, Vishnu, o preservador e à direita, Shiva, o transformador, já já eu vou explicar cada um dos três em mais detalhes para a gente ir aprofundando e André, você verifica o tempo aí para mim também, porque para a gente também não saturar tanto, de repente você vai ficar uma coisa, gente, é você falar, por exemplo, uma hora clareando um tema assim, outra coisa é você ficar três horas, a pessoa fica saturada, aí a gente vai didaticamente equilibrar isso, vamos lá, pode passar, bom, aqui, se a gente olhar ali à esquerda, está Brahman, no meio, Vishnu e à direita, Shiva, são imagens variadas que eu uso para didaticamente explicar os conceitos que eu estou expondo, pode ir, aqui, à esquerda, Brahma, Vishnu e Shiva à direita, pode passar, novamente, à esquerda, Brahma, Vishnu e Shiva, tá, eu já vou explicar o que cada um tem nas mãos, por que determinados adereços que eles têm, cores, pode ir, tudo isso no terreno de uma cosmogonia que eu estou tirando os valores espirituais por detrás, para daí a gente entrar nessa atmosfera, nessa egrégora, para alguém dentro desse contexto, aquilo é de forma absoluta, para a gente é relativo, a gente vai extrair valores que a gente possa crescer também, deixa eu me dar um exemplo, ao longo dos anos, nas saídas do corpo e também aqui como médium e também ativando chakras ao longo dos anos, eu pude observar muita coisa e sempre de mente aberta, então, só para vocês terem uma ideia, uma vez, eu estava fora do corpo, dentro de um avião e atravessa a fuselagem do avião, um cara plasmado de Shiva, com tridente, tudo ali direitinho e ele começou a trabalhar a energia dentro da atmosfera do avião para tirar umas entidades que estavam sediando alguns passageiros e eu fui levado lá para observar, é claro que aquele ali não era o Shiva que se materializou dentro do avião, era um ser espiritual elevado que plasmava no corpo sutil dele a forma do Shiva para manter a ligação com uma atmosfera, aquele ser, ele, no plano extrafísico onde ele mora, ele é uma esfera de luz ou tem um corpo espiritual dotado de alta plasticidade que plasma tudo que a pessoa pensa, então ao descer aqui para a atmosfera da terra no duplo para fazer uma assistência num nível mais denso, ele toma uma forma de um ícone que contém uma egrégora, uma energia que ele possa se revestir e trabalhar no duplo energético deste plano, já que ele é um ser sutil, então ele toma uma forma ligada a uma vibração coletiva para atuar nessa vibe, agora pode ser que ele próprio antes, quando estava encarnado aqui, viveu aquela cosmogonia, então ele mantém ela lá quando ele desce aqui para a terra, mas ele não está apegado a linha nenhuma, ele é um ser de luz temporariamente plasmado como um ícone religioso ou espiritual para atuar numa determinada atmosfera, deixa eu dar um outro exemplo, eu vejo um grupo de espíritos que plasma o Deus Ganesha, o filho de Shiva com o cabeça elefante, que vocês vão ver também lá na frente, e essas entidades, todos eles plasmam a forma do Ganesha, são pessoas que usam a plasticidade do corpo astral e plasmam formas para atuar em determinadas egrégoras, aí você vai me perguntar, existe isso em outras áreas? Sim, eu já vi entidades plasmadas de Jesus, vi outras plasmadas de Buda, vi entidades plasmadas de Maria ou Konin, entidades que plasmavam numa dada atmosfera, deixa eu dar um exemplo, tem um ser de luz que é muito querido ao meu coração, que trabalha operando nas vibrações da mãe divina, vocês sabem, cada cultura tem suas manifestações do sagrado feminino, e aí, essa entidade, às vezes ela plasma a deusa Isis, esposa de Osíris e mãe de Horus no Velho Egito, às vezes ela plasma a Maria, mãe de Jesus, às vezes ela plasma a Kwanin, às vezes ela plasma a Diana, a deusa grega, ou às vezes ela plasma um dos aspectos da mãe divina no contexto hindu, como Sarasvati ou Lakshmi, por exemplo, ela opera no sagrado feminino, de acordo com a atmosfera que ela está trabalhando, ela toma um formato de uma das mães divinas ligada a alguma cultura, quando ela sai dessa plasmagem, ela é uma esfera de luz, gente, uma entidade elevada, e eu tenho a sorte de vez em quando de ver este ser atuando, ela me deixa ver, eu vou fora do corpo e vejo essa ação, é claro que eu tenho a nítida noção do meu pequeno lugar no infinito da vida, eu sou levado para ver essas coisas há muitos anos, e eu tenho certeza que não é nem por mim, é pela capacidade que eu tenho de compartilhar depois a informação, muita coisa me foi mostrada porque eu trabalho como compartilhador de informação em aberto, então o que eu vejo lá eu posso trazer aqui, e isso ajuda outros estudantes espirituais a compreenderem como é que é o plano extrafísico, então isso é legal, eu vou repetir, eu tenho plena certeza que não é por mim, eu sou igual a vocês, eu tenho um monte de qualidade, um monte de defeito dentro, estou trabalhando, tentando melhorar, mas eu tenho certeza que o universo não está olhando meus defeitos, deve estar olhando a qualidade que eu tenho de compartilhar, e por isso eu sou levado para depois compartilhar, se eu não compartilhasse essas informações, eu não teria sequer a informação para mim, porque não teria motivo então para me mostrar, me mostram, não é porque eu sou isso ou aquilo, me mostra porque eu posso compartilhar, eu tenho noção exata do meu pequeno papel na imensidão da vida, graças a Deus eu tenho discernimento para não deixar tolice subirem na mente, para me achar diferente de ninguém, porque eu mexo com a parte espiritual, pelo contrário, eu me acho muito igual, vou no dia a dia, pago boleto igual todo mundo, vou ao banheiro, tem defeito e é legal poder falar isso, agora eu tenho esse conhecimento aqui e outras coisas, é isso que eu estou buscando passar aqui, o resto, a gente é todo mundo muito parecido um com o outro, estamos evoluindo, a gente lutando, todo mundo, e o lance nunca é vencer ninguém, é vencer a gente por dentro, ou seja, vencer a si mesmo, vamos lá, ali vocês estão vendo novamente a esquerda Brahma, no meio Vishnu e a direita Shiva, pode passar André, novamente, a esquerda Brahma, lá em cima Vishnu, e ali montado num touro Shiva, cada um dos três tem um animal de referência, sabe, você, por exemplo, a questão do animal, você tem muitas referências no xamanismo, animal de poder, você tem culturas que trabalham com ícones que se refletem em animais, lá na cosmogonia egípcia, o deus Horus tinha a cabeça de falcão, o deus Anubis cabeça de chacal, o deus Tote, cabeça de íbis, e depois seria chamado Hermes Trismegistro na velha Grécia, então, na cosmogonia hindu, cada um dos três aspectos tem um animal com o qual ele se desloca entre planos, como é chamado em sânscrito, um yana, um veículo representado no animal, já já, quando eu estiver explicando de um a um dos três, eu mostro esses veículos animais, outra coisa importante, viu André, o André não falou pra mim, mas ele deve estar pensando ali, esse cara está falando de uma divisão ali, são três caras, Brahma, Vishnu e Shiva, não tem uma mulher nessa história? Tem, André, é que eu ainda não entrei nesse tema, cada um dos três tem uma consorte, uma esposa divina, uma mãe divina em pé de igualdade, porque o divino não é homem ou mulher, então, Brahma tem uma consorte chamada Sarasvati, Vishnu tem a consorte dele que é a Lakshmi, e Shiva tem a consorte dele que é a Parvati, ou se a gente quisesse, Sarasvati tem o consorte dela que é Brahma, Lakshmi tem o consorte dela que é Vishnu, e Parvati tem o consorte dela que é Shiva, só pra não ficar polarizando em masculino, sagrado feminino, o sagrado feminino que o divino é tudo, né, mas ali expressado vai ter algumas características, eu estou começando pelos três clássicos, daqui a pouquinho, ou na próxima terça-feira, eu vou falar dos aspectos do sagrado feminino que também, eu particularmente sou muito ligado ao conceito de mãe divina que pra mim me toca profundamente, então espera um pouquinho que a gente vai ver os dois lados da questão que na verdade é sempre um plasmado de formas diferentes, André, por favor, pode ir novamente a esquerda Brahma, no meio Shiva, e ali está Vishnu, é o seguinte, se vocês olharem à esquerda, Brahma está em cima de um cisne, o cisne é chamado em sânscrito Ramsa, H-A-M-S-A, já transliterado pra cá, Ramsa, então Brahma viria em cima do Ramsa, vindo do espiritual pro material, ou mandaria Ramsa como seu mensageiro, o que acontece? É em sânscrito, se você fala Pará ou Paramá, você está dando uma qualidade divina ou suprema, então se Ramsa é o cisne de Brahma, você fala Paramahansa, então ao longo da história da Índia, muitos discípulos pra homenagear os seus mestres, os chamaram de Paramahansa, André, era mais ou menos assim, o André tem um mestre lá na Índia, e aí André fala assim, ele é meu Paramahansa, eu falo por quê? Aí o André diria, porque ele veio amando de Deus e pousou aqui na terra como um cisne divino mandado por Deus pra me orientar, então ele é meu Paramahansa, ele é o meu cisne divino mandado por Brahma pra me orientar, ele sai do céu e pousou aqui no meu coração e agora ele me orienta, não é legal um conceito desse? E aí em homenagem a grandes mestres, seus discípulos foram chamando de Paramahansa, que é um título, não é um nome, então deixa eu citar alguns, Paramahansa, Yogananda, naquele Yoga, Paramahansa, Ramakrishna, por exemplo, e daí por diante usar a palavra Paramahansa pra dar título a alguém que você ama, tá bom? Então é o cisne. À direita, tá Vishnu montado numa ave chamado Garuda, na verdade, na maioria das imagens é um híbrido, humano-ave, né, que Vishnu vem montado nele do céu pra terra e que às vezes Vishnu manda pra proteger o devoto, chama-se Garuda, daqui a pouquinho vocês vão ver. E no meio ali, Shiva, montado num touro chamado Nandi, pelo qual ele viria do céu pra terra. Já já a gente vai desmembrar ali e vamos ver as características de cada um dos três e seus animais. Pode ir, André. Como eu falei, cada um dos três tem uma consorte divina. Então, vamos lá. Vocês olhando à direita, segurando um instrumento de cordas que é o ancestral da citra, que é a Avina, está Sarasvati, esposa de Brahma. No meio está Lakshmi, a deusa da abundância, esposa de Vishnu. E à esquerda está Parvati, a deusa da alegria, da dança e da cura, esposa de Shiva. Depois a gente vai ver as três de uma a uma e incluindo os seus mantras também. Pode ir. Bom, aí, olha que linda essa imagem, André. essa divisão em três também, que são Sarasvati, Lakshmi e Parvati. Pode passar. Tá. Vamos agora pegar de um a um. Na divisão, Brahma é o absoluto, o primeiro aspecto dele é Brahma. Brahma não é igual Brahma, embora Brahma seja tudo. Brahma, dividir Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma, a mente cósmica, geradora, criadora. Então, você está vendo lá Brahma, o criador, a mente cósmica, o engendrador da vida. Vamos dizer, André, o engenheiro sideral, o arquiteto cósmico. E na maçonaria, como é que chama? O grande arquiteto do universo, só para ter correlações. O grande espírito na tradição xamânica. Prajapati, em Sanskrit, é o progenitor, o gerador da vida. Então, está aí Brahma, como eu falei, quatro rostos, um para cada direção e o topo da cabeça, onde está o chakra coronário, é o hétero, o cosmos. Pode passar. Aí, Brahma, pode aparecer jovem, adulto, ou idoso. É o mesmo aspecto, só que sempre com quatro rostos, como vocês estão vendo. Pode passar. Olha ali. E Brahma segura, numa das mãos, os originais dos Vedas, as escrituras inspiradas dos hindus. Toda cosmogonia tem como referência algum livro de base para o cristianismo, por exemplo, a Bíblia. Se você pegar no judaísmo ou na Kabbalah, você vai ter o Talmud, a Torá e a própria Bíblia. Você vai pegar no taoísmo o Tao Te Ching, do Lao Tse. Você vai pegar, por exemplo, no contexto hindu, os Vedas. Então, são as referências clássicas e não sou eu aqui que vou ficar comparando referências dizendo qual que é a melhor. Uma vez, André, chegou um fanático religioso ocidental chegou para um hindu e falou assim, por que você adora milhares de deuses numa coisa politeísta se a nossa cultura aqui ocidental é monoteísta? Aí o hindu falou assim, eu não adoro milhares de deuses, eu adoro um só. Mas como se você tem variações? Pois é, todas as variações refletem o um que está em tudo. Porque no final das contas é sempre o um que é Brahmã permeando em tudo. O conceito hermético todo está em tudo. interpenetrando todas as coisas, é sempre um. Isso vai dar, e eu posso até num outro programa explicar, a linha do Vedanta, muito baseada nos Upanishads, principalmente, que fala que tudo é um. Isso em Sanskrit é chamado Advaita e que aqui no Ocidente é chamado monismo. E o cara que mais falava de monismo foi um grande filósofo brasileiro chamado Berto Roden, que eu sou fã, tenho todos os livros dele. eu ao longo do tempo procurei abrir a mente, estudar bastante de tudo e ir somando para poder fazer correlações de forma universalista e assim achar o meio comum e eu posso transitar por todas as áreas sem prender minha mente em nada e ao mesmo tempo estou dentro de tudo. Isso se chama equilíbrio. Agora, para fazer isso, tem que ter uma boa base, senão a pessoa faz colcha de retalhos, André, e mistura tudo. Não é isso. Porque pode ver, eu posso usar várias coisas sempre centrado numa abordagem que é a minha dentro daquele bolo todo. Então, no olho do furacão é onde está a calmaria, onde você consegue conviver em paz por dentro. Pode passar. Olha aí, Brahma mais jovem. Pode avançar. Brahma jovem sentado em cima do Ramsa ou Paramahansa, o seu cisne divino. Inclusive, o Ramsa foram compostos vários mantras em homenagem a ele. O mantra do Brahma é o On, mas o Ramsa você pode ter, por exemplo, On, Namá, Ramsa, Yá. Eu posso, mais para frente, fazer um programa também só de mantras. Vamos ver, André, à medida que o pessoal for pedindo, for comentando, e ver se o programa vai bem. A gente vai ver aí pelos comentários de vocês o acesso. Avisem os amigos que têm esse programa. E é claro, vai toda terça ao ar no YouTube às 10 horas da manhã, mas fica ali para você assistir em vários horários. Então, hoje, tem esta facilidade. Avisem os amigos para poder compartilhar mais informações para mais gente. Pode passar. Aí, Sarasvati, esposa do Brahma. Sarasvati segura um instrumento chamado Vina. É o ancestral, a avó da Sitra. A Sarasvati, sendo esposa do Brahma e Brahma sendo o criador, Sarasvati é a deusa da sabedoria, das artes, da cultura. A ela se faz uma prece antes de compor uma canção, um poema ou um texto ou fazer um livro. Se pede a inspiração de Sarasvati. A arte, a sabedoria, a expressão artística que é fantástica. Sem arte aqui no mundo, tudo seria muito duro, muito pobre. Não adianta só o lado intelectual, que é vital, mas é importante arte para dar o lado lúdico do coração, para equilibrar a mente e daí fazer um ser humano que não seja muito frio, calculista pelo intelecto, que possa ter o calor do coração para equilibrar. E também que não seja só coração com o calor humano, mas intelecto para discernir, ou melhor, somar mente e coração no equilíbrio. Então, precisamos do lado lúdico, precisamos de arte, gente. E eu não estou falando de emoção destrambelhada, eu estou falando de arte no sentido criativo, para dar um sopro de criatividade na dureza da vida. Sem arte, como é que a gente estaria sem música, sem poema? Não dá, pessoal. Sem livros legais para ler, para arejar a consciência, a gente ficaria muito seco e vazio por dentro. Ainda bem que existe a expressão artística para ajudar a gente na travessia de mais uma vida. Pode passar, André. Bom, pegando agora o outro aspecto, Vishnu, o preservador da vida. Brahma cria. Aquilo que é criado é preservado por Vishnu. Tipo, o André criou algo. Aí ele fala, Vishnu vem e cuida para mim. Então, André, ao criar, é mente. Quando Vishnu vem para cuidar, é coração, porque para cuidar precisa ter amor por aquilo que você está cuidando. Então, Vishnu representa esse aspecto. É o preservador divino, o todo interpenetrante, o amor universal. Outra coisa, as divindades da Índia, muitas vezes, são mostradas na cor azul. Pode olhar, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, azuis. Isso é uma metáfora, é claro. Tem vários simbolismos para isso. Eu vou falar daquele que eu gosto mais, mas eu sei que tem outras interpretações. André, de onde eles vieram? Do céu. Qual é a cor do céu? Azul. Que cor eles teriam? Então, por isso as divindades da Índia são azuis. Agora, volta para mim duas, André, vai voltando, até o Brahma. O Brahma não é azul, por quê? Brahma é o criador, não existia o céu azul antes dele. Então, ele é o cara que não é azul, tudo que vem depois dele é azulado, porque vem do céu para baixo. Pode avançar. Tá. Desculpa, volta uma de novo, André. Em cada um deles tem quatro mãos. É uma metáfora. Uma mão toca a terra, a outra toca a água, a outra toca o fogo, a outra toca o ar, e a cabeça é o éter, os cinco elementos. O éter é chamado ácaxi. Cada um dos elementos tem um nome específico em sânscrito. Terra é pritive, água é apas, fogo é terras, ar é vayu, e o ácaxi, ou a caixa, é o éter, é universal. Não confundir o elemento fogo, que é terras, com a divindade do fogo, que é a águine. E não confundir o elemento água, que é a apas, com a divindade da água, que é varuná, no contexto hindu. Pode passar. André. Tá, como vocês estão vendo, quatro mãos, em cada mão tem um artefato. Se vocês olharem lá em cima, à direita, tem uma rodinha de luz girando. Roda de luz em sânscrito se chama chakra. Essa é uma pista importante para a gente correlacionar com o termo dos chakras ali na frente. Nota, na mão esquerda superior, um búzio. André, quando você era pequeno, provavelmente seu pai e sua mãe levou você para a praia e aí deram uma concha ou um búzio para você e falaram, menino, escuta o som do mar. É como essa brincadeira de paz com crianças na praia. Então, na verdade, quando você coloca a concha ou o búzio, você vai escutar o vácuo ali, o som do vácuo, aquele som, que não é um som, na verdade, mas o vácuo. E aí, dentro da cosmogonia hindu, o búzio ali tem vários significados, como o tempo, mas eu gosto mais da seguinte expressão. Quando você coloca o búzio aqui para escutar o que está dentro, o que se fala? Vishnu coloca o búzio para escutar todos os corações do universo. É a percepção universal do grande amor. Eu acho que essa aí é bem legal, mas tem outras interpretações. Na parte de baixo, uma massa. André, quantas vezes você ouviu falar, tipo assim, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a massa representa o seguinte, o amor é legal, o amor é tudo, mas ele não é bobo. E, às vezes, para poder ajudar, nem sempre é afagando ou acarinhando, às vezes é dando um basta para criar opção que o amor transforme a pessoa. Então, é uma metáfora, é claro. A mão direita embaixo, uma flor aberta ou, às vezes, o gesto de bênção de Vishnu. Mas, por favor, presta atenção na mão superior, a rodinha de luz na mão de Vishnu. Há muitas interpretações para essa rodinha, a roda do tempo, por exemplo. Mas eu gosto mais do seguinte, um dos mitos, diz, uma das lendas, que Vishnu, quando descia a um plano inferior, ele, então, esticava a mão de cima, a mão direita, onde está a rodinha, e fazia a rodinha girar, se transformando numa rodona. Então, a luz daquela roda girando diluía toda a treva. Então, qual é a metáfora? cercado pelas trevas, aumente a luz do chakra, e isso diluirá a treva. Está claro que está uma pista aí, e é claro que a rodinha de luz pode ser associada ao tempo, mas eu estou pegando a outra interpretação. Roda de luz em sânscrito, literalmente, é chakra. Vishnu tem um chakra na mão de cima. Quando ele gira, ele causa mudança no padrão energético. Esse detalhe é importante. Pode avançar, André. Tá, Vishnu tem vários epítetos, outros nomes e características. Por exemplo, ele também é chamado Narayana, do sânscrito. Narayana é o protetor divino. Por exemplo, Nara é o homem, o homem que porta uma bem-aventurança, e Yana é veículo. Quando você fala Narayana, a possibilidade que Vishnu tem de descer e se expressar como um avatar, um veículo de si mesmo. Então, ao longo da história, Vishnu fez isso várias vezes. Na sétima vez foi o príncipe Irama, na oitava foi Krishna. Eu posso falar também dos avatares de Vishnu em outro programa em separado. Então, quando você fala Narayana, é Nara, homem, Yana, veículo. Ou seja, ele se torna humano. Veja, para fazer um paralelo. Para um cristão, quem é Jesus? Deus feito homem, o verbo feito carne. Ou seja, o divino expressando aqui na Terra como um ser humano. Na Índia, isso é um avatar. O divino expressando como um ser humano. Narayana, Nara, expressando como homem. Yana, sendo o veículo do divino. Então, você fala Vishnu, Narayana. Também tem a seguinte interpretação. Vishnu é o todo interpenetrante. Então, está no universo inteiro. É o amor universal. universal. Mas, quando alguém chama Vishnu para protegê-lo, não é Vishnu no sentido universal. É Vishnu no sentido particular do devoto. Aí, ele chama Narayana. André, tipo assim, você fala assim, ó Deus, quer dizer, no sentido geral. Agora, quando você fala assim, meu Deus do meu coração, você particularizou, está dentro de você. Então, quando você traz isso no sentido intimista, isso é Narayana. No sentido geral, Vishnu. e é o mesmo. Vishnu, geral, Narayana, vindo à sua proteção. Narayana, o protetor divino, que é o grande amor, que permeia tudo. Por isso, essas variações. Pode ir. Travou? Vamos lá. Foi você que travou, não foi a imagem? Bom, o mantra do Brahma lá atrás é o On. O mantra de Vishnu, On Namu Narayana Ya. Quando você compõe um mantra, quando você usa o On, ele entra no início ou no fim, senão não tem aquela vibração, pelo menos no contexto hindu. Quando você fala Namu, Namá ou Namahá, é a reverência ao nome superior que você está chamando, que agora você se torna ele. Então, On Namu ou On Namá ou Namahá representa o respeito a este nome que é sagrado para você. Por exemplo, para os judeus, o nome de Yavé ou Jeová é sagrado, né? Yod-Re-Val-Re, o tetragrammaton, que alguns de vocês que estudam ocultismo e cabala conhecem, é sagrado, né? A mesma coisa, um devoto chamando o ser que ele mais ama, o nome é sagrado. Para o cristão, o nome de Jesus é sagrado. E daí, para o muçulmano, o nome de Maomé ou de Alá, mais acima, é sagrado. Então, isso é Namu, Namá ou Namahá para compor um mantra. Então, você fala On Namu ou Namá, tá? Narayana. Aí, você acrescenta o Iá como expressão ativa, força naquele mantra. Por exemplo, André, On Namá, Chivá, Iá. Então, esse Iá acrescentado é a força, a ativação daquele mantra. On Namu Narayana Iá, porque aí é Vishnu como Narayana. Coloca o Iá para dar ativação. On Namu Narayana Iá. Eu estou evocando o poder do Senhor Narayana em meu coração, já que ele é o amor universal. Esse é um mantra de Vishnu. Pode passar. Tá, aí está Vishnu novamente, né? Para não ter dúvidas, as imagens, pode passar. Espera aí que o André enlouqueceu ali. Volta uma, André. Volta mais uma. Tá, volta mais uma só para eu conferir. Ah, isso, passou. Volta mais uma ainda. Tá, agora sim, avança. Tá, cada um dos três Brahma, Vishnu e Shiva, além dos mantras clássicos, tem um bija mantra, um mantra pequenininho. Por exemplo, Shiva, On Namá, Shivaya, que é o próximo que a gente vai ver. Se você não consegue lembrar do mantra inteiro, utilize o Bija Mantra, que é o pequenininho. É igual uma pílula concentrada. O André, ali tem todos os elementos dentro daquela pila, todas as vitaminas. Então, você fala Bija Mantra, a palavra Bija, em sânscrito, tem várias traduções, semente, núcleo, essência, significa que é pequenininho, mas ele é poderoso. Então, se fala Bija Mantra, Mantra Semente, Mantra Essencial, ou Mantra Nuclear, sempre um mantra pequenininho. Inclusive, para alguns de vocês que estudam yoga, foram criados seis Bija Mantras, um para cada chakra. O único que não tem Bija Mantra é o chakra coronário. Então, o Bija Mantra, que são mantras pequenos, usados na ativação dos chakras, no yoga antigo, porque no yoga moderno, quase não se fala nisso hoje, o chakra da base da coluna, o Bija Mantra dele é LAM, já transliterado para caracteres latinos. O Bija Mantra do chakra do baixo ventre, VAM. O Bija Mantra do chakra umbilical, RAM. O Bija Mantra do chakra cardiorrespiratório, YAM. Bija Mantra do chakra laríngeo, RAM. Bija Mantra do chakra frontal, UOM. O coronário não tem, porque você supostamente já chegou ali, não precisa de Bija Mantra para ascensionar. Agora, cuidado, muita gente repete UOM, que é da testa aqui, na falta de um Bija Mantra no coronário. Mas tem um detalhe, pode ser que alguém dentro de uma linha espiritual, o guru daquela linha OM, tenha criado ele próprio um Bija Mantra e colocado ali. E isso varia de linha para linha, mas na base, não tem Bija Mantra do chakra coronário, que você vai usando os Bija Mantras para ativar os chakras quando chegar aqui, para que você vai usar um Bija Mantra para chegar onde você já está, que é o Samadhi, a expansão da consciência, o estado de consciência cósmica. Então, só para citar, existem Bija Mantras dos chakras e existem Bija Mantras das próprias divindades. Ganesha, qual é o Bija Mantra dele? Gan, daí você fala o mantra OM, Gan, Ganapathayá, ou Ganapathayê, Namahala, na frente, a gente vai ver isso. Então, o Bija Mantra de Vishnu é Hari, daí você fala Hari OM, o Bija Mantra do Brahma, OM, e o Bija Mantra do Shiva, você já vai ver ali na frente. Então, por isso, Vishnu é chamado Hari, ou Hari OM, é muito bonito, é o poder do amor. E quando o Vishnu torna-se avatar, desce uma partícula e torna-se homem, como Rama e Krishna, como Vishnu é Hari, Rama e Krishna também são Hari, daí você canta Hare Rama, Hare Krishna, esse Hari é o divino feito homem, Hari, que é Vishnu, o amor divino, agora em forma de avatar, Hare Rama, Hare Krishna, vem de Hari, que é o Bija Mantra de Vishnu. Ô, André, tá dando pra acompanhar direitinho aí, cara? Que é didaticamente não é tão fácil explicar essas coisas, né? Como eu falei, o programa meu não é pra consulta, eu não faço consulta, eu tenho como ajudar vocês com informação. Individualmente, eu não tenho como porque eu mexo com muita gente e não dá tempo. Vocês terem uma ideia? Eu vou sair daqui da gravação, vou lá pra Rádio Mundial gravar dois programas, o domingo dessa semana e o da outra semana que eu estarei em Porto Alegre e Caxias do Sul pra palestras e cursos. É uma correria. E à noite eu ainda vou dar aula no grupo de estudos do IPPB. Então é muito corrido, não tem como eu individualizar, não é porque eu não quero, não dá tempo. Eu prefiro priorizar em conjunto informação em aberta do que conversar de um a um. Trabalhando assim, eu contribuo mais. É a forma que eu tenho de trabalhar. é essa, pessoal. Pode passar, André? Passa mais uma. Vishnu novamente, tá? Pode ir. Olha lá a mão direita, o chakra girando lá em cima. Pode passar. Olha lá o chakra girando lá em cima pra marcar bem essa imagem pra vocês. Chakra em sânscrito, roda de luz. Pode ir. A aura humana. Um campo energético, né, que espraia em torno da gente que os latinos chamaram de aura. A palavra aura vem do latim, significa sopro de ar. Você pode ficar cinco dias sem comer, você sobrevive. Cinco minutos sem respirar, já era. Então a principal fonte de energia ou de captação de prana, de força vital, é a respiração, que traz o sopro da vida e que forma o campo energético em volta. Daí você fala aura, do latim sopro de ar. Eu posso, em algum programa à frente, fazer um só sobre aura também, trazendo imagens pra vocês. Vocês estão vendo a aura e o movimento energético? Porque energia é movimento. Nunca imagine um campo energético congelado ou parado. É um campo energético vivo, em movimento. Energia é movimento, não se esqueça. Pode passar. Bom, na aura, existem centros energéticos que permeiam o campo, energético da aura, por onde as energias entram e saem. Os antigos hindus nomearam esses centros energéticos de chakras. Lembra? Chakra, roda de luz. Por quê? Os mestres da Índia, por clarividência, ao perceber o conjunto de chakras na aura, eles perceberam que eles tinham forma de rodas de luz ou de vórtices. E aí, ao falar roda de luz, eles lembraram da rodinha de luz na mão de Vishnu, que era chakra em sânscrito. Então, nomearam as rodinhas de luz na aura humana ou vórtices energéticos de chakras. Já no Ocidente, os nomes foram variando. Centros energéticos, centros psíquicos, vórtices de luz, mas o nome que mais é utilizado na literatura sobre esses temas internacionalmente é chakra. Ainda vigora o velho nome lá atrás do sânscrito. Vocês estão vendo em linha reta, do alto da cabeça, à base da coluna, os sete principais chakras, sendo que cada um está ligado a uma glândula do sistema endóquino. E aí, os hindus consideravam chakra série A que tivesse conexão com uma das glândulas do sistema endóquino, que é composto de sete glândulas, pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Inclusive, o nome de alguns chakras revela a função da glândula. O nome em sânscrito, por exemplo, do chakra laríngeo, é vixuda. A tradução é o purificador. Qual é a glândula que a gente tem aqui? É a tiroide. A função dela é purificar, desintoxicar e equilibrar o sistema. O chakra frontal ajna, ou agna, em sânscrito, que é centro de comando, está ligada à glândula hipófise, também chamada pituitária, que é a glândula de comando do sistema endóquino. Aliás, outro dia, eu estava numa live falando da conexão dos chakras com as glândulas. Entrou um cara nos comentários, André, esse cara não sabe nada, não tem ligação dos chakras com as glândulas, ou coisa nenhuma. Sendo que os nomes originais, dois deles, revelam a função das glândulas. Imagina, cara, o desconhecimento da pessoa e é muito comum na internet, você está colocando uma coisa embasada em informação legal, chega alguém e fala não acho nada disso, mas a pessoa não tem embasamento, te critica sem ter o embasamento, sendo que você está colocando uma coisa histórica, embasada, tem literatura do tema em cima, desde o velho yoga até os livros modernos de chakras. Há conexões dos chakras com as glândulas endócrinas, porque o espírito encarnado tem que ter contraparte no corpo para poder haver conexões. Quando ocorre a saída do corpo, esses filamentos formam o que é chamado de cordão de prata, que mostra que tem ligação do corpo espiritual com o corpo humano, mas o cara que entrou lá para detonar não queria saber disso, porque eu estudo o cultismo, nada disso, você estuda, mas você está totalmente equivocado. Estou usando esse exemplo, que pode ser que alguém também pense assim, é só pesquisar um pouquinho que vocês vão achar essas informações. Então, vocês estão vendo o chakra em linha reta? Outra coisa, em 1926, foi lançado o livro Os Chakras, do Charles Webster Ledbetter, que era da sociedade teosófica e era um grande clarividente, mas a maneira que o Ledbetter via era a maneira da sociedade teosófica daquela época, 1926. A visão que os hindus tinham de chakras era diferente, a visão que os cultistas têm de chakras, é diferente. Então, o Ledbetter era reverendo, ele era maçom também, era ocultista e teosofista, e ele tem bons livros, mas ele ficou equivocado num monte de coisa. Como ele estava recém saído da época vitoriana na Inglaterra, na hora de descrever os chakras no livro dele, ele teve um temor de descrever o chakra geniturinário, que está ligado às gônadas, testículos do homem, ovários na mulher. E veja que eu estou falando geniturinário, assim como o chakra peitoral é cardiorrespiratório, não é só cardíaco, função dupla, no baixo ventre, geniturinário. E aí, na hora de descrever as funções, ele ficou com medo, ele era reverendo, não tinha como encarar a questão sexual, que era tabu para ele. Na época vitoriana da Inglaterra, então, no livro Chakras, de 1926, ele diz, este chakra é altamente perigoso para o ocidental, só serve para iogues que estejam trabalhando a Kundalini. Sugirem, então, no lugar, estudarmos o chakra do baço. O baço é uma víscera esquerda na área abdominal que retém células mortas e as destrói, produz glóbulos brancos e vermelhos. E tem um chakra em cima do baço que ele chamou de chakra esplênico, porque baço, em inglês, é esplênico. Daí, ele falou por derivação, esplênico. Então, ele cortou o chakra geniturinário e botou o chakra do baço no lugar. como o livro dele se tornaria uma referência aqui no ocidente, todo mundo passou a falar do chakra do baço, o André, tirando o chakra sexual, só que o baço não tem glândula, cara, e o chakra geniturinário está ligado às gônadas. E essa que é a referência, tá? É outra coisa, alguém falou assim, mas eu não faço sexo, para que eu vou trabalhar o chakra do baixo ventre? Ele não é só sexual, é geniturinário, você pode não ter atividade sexual, mas você precisa urinar, que é função vital. Então, não há como tirar um chakra dali, é anatômico, você tem baixo ventre e tem um chakra ali em cima, não dá para tirar ele por tabu religioso de não querer encarar a sexualidade. Agora, estamos em 2022, por que eu vou ter um tabu sobre sexualidade numa época de tanta informação aberta, né, diferente de outras épocas? Então, está ali a rede de chakras da cabeça, a base da coluna, internacionalmente, 80% da literatura dos chakras coloca em linha reta, exceção dos livros de teosofia e alguns livros espíritas, que colocam o baço que também não quer falar da sexualidade. Mas a maior parte da literatura mundial coloca os chakras em linha reta e se pegarmos as imagens da velha índia, todas elas são em linha reta, nem cito o baço, para vocês terem uma ideia. Pode passar, André. Os chakras com suas aberturas para frente e para trás. Por que eu estou falando de chakras no meio de um material sobre hinduísmo? Foi para correlacionar, André, o chakra na mão de Vishnu com os centros energéticos da aura humana com relação do nome chakra. Agora, feita essa pequena curvinha no tema, vamos voltar ali na parte hindu. Foi só para correlacionar. Pode ir. Aqui vocês estão vendo os yantras dos chakras e dentro as letras do sânscrito, que são os bijas mantas, que aqui eu não tenho como num programa desse especificar, porque vai ficar muita coisa. Pode ir. chakras do sânscrito, rodas de luz e os outros nomes logo abaixo, conhecidos em outras áreas, cada cultura chamando por um nome diferente. Pode ir. Bom, olha o que eu falei, os chakras em linha reta na cosmogonia hindu clássica, principalmente no yoga antigo. Pode ir. Olha bem, linha reta sempre. Avança. lembrando que na parte do yoga, o clássico é os yoga sutras do grande mestre Patanjali, o codificador do yoga. Os oito aforismas do yoga são coisas clássicas. Vocês que estão assistindo, não pensem que yoga é aeróbico oriental. O yoga tem toda uma filosofia por detrás baseada nos yoga sutras, se bem que alguns grupos yogis sequer estudam o Patanjali, fica muito focado só na parte física. O yoga é muito mais do que é aeróbico oriental, como muita gente pensa. É o yoga, não é a yoga. O yoga do sanscrito, união, aquilo que leva você à união com o todo, a consciência cósmica, o samadhi, o oitavo passo dos aforismas do yoga. Aqui, você está vendo a evolução até chegar numa condição avançada, cósmica, que será o nosso futuro. Por enquanto, não é, mas as coisas sempre mudam, tudo muda, nada está parado. no universo tudo vibra e a natureza do universo é energia, energia é movimento. então nada está parado. Pode passar. Bom, voltando ali, o animal de poder do Brahma, lá atrás, era o cisne, Ramsa ou Paramahansa. O animal do Vishnu é um híbrido, meio humano, meio águia, meio humanoide, meio águia. Chama-se Garuda, ele está em cima, ou Garuda. Pode ir. Olha só que imagem legal, André. É Vishnu, Narayana, o protetor, ouvindo em cima do Garuda salvar alguém que está se afogando. André, nós estamos com quanto tempo aí de programa? Já estamos com uma hora? Olha só, passa rápido. Tá, vamos lá. Olha que imagem maravilhosa, André. O Vishnu em cima do Garuda. Pode passar. Aqui, a esposa do Vishnu é chamada Lakshmi, a deusa da abundância, da prosperidade. Muita gente ora para Lakshmi tentando ganhar mais recurso, valor, moeda, ouro, dinheiro, grana, bufunfa. E isso, não é que está errado, mas é apenas parte da coisa. Quando se fala Lakshmi é a esposa de Vishnu, Vishnu é o amor universal, se ela é consorte dele, ela também é o amor universal. E a grande abundância é o amor, que muda tudo dentro da gente, muda o nível de consciência, a grande riqueza de dentro. Quando se fala que Lakshmi é a deusa da abundância e da prosperidade, deixa eu te falar uma coisa. André, tem gente com sucesso sem felicidade, não tem? E tem gente com sucesso muitas vezes tentando até o suicídio. Significa, sucesso não é sinônimo de felicidade. Felicidade é um estado de consciência. Alguém pode ter sucesso e está infeliz. O outro não teve sucesso, mas está feliz com ele mesmo. Então, o que acontece? Quando você fala abundância e prosperidade nem sempre é o valor de fora, como um carro, uma casa ou dinheiro. Se bem que isto também é energia e está dentro do jeito de viver. Você precisa de dinheiro para viver, se alimentar, morar. Então, é apenas uma parte. Quando se fala abundância e prosperidade, é a grande riqueza no coração, que é o amor e a espiritualidade. A grande abundância, que deixa você bem como estado de consciência e mesmo que você não tenha o sucesso por fora, você tem a abundância por dentro que é a sua consciência, sua lucidez e seu amor. Isso também é prosperidade. Muita gente em várias áreas só fala de prosperidade no sentido material. Ô André, e alguém que é feliz não é próspero, mesmo que não tenha um carro? É. Então, o conceito de prosperidade, ele não pode ser só a parte externa, hiper necessária, mas tem que ser a parte interna também. É isso que a Lakshmi representa, a abundância, de dentro ou de fora. Mas se não tiver de fora, pelo menos a de dentro, que aí você convive bem com qualquer coisa, porque felicidade é um estado de consciência. É abundância. Isso é Lakshmi. É um conceito muito bonito. Pode ir. Shiva, o transformador, o destruidor do ego, o senhor das energias. Então, Brahma cria, Vishnu preserva, Shiva transforma. Porque tudo aquilo que nasce e cresce um dia morre para novamente renascer, ser preservado e novamente morrer num eterno ciclo de criação, preservação e transformação. Outra coisa, se vocês pegarem um devoto que gosta muito de um dos três aspectos, ele vai inverter. Veja, Brahma, Vishnu e Shiva. Pega alguém que gosta do Shiva para caramba, ele vai falar assim, Shiva, Vishnu e Brahma. Ele vai inverter, porque ele vai botar o que ele ama mais em cima. Pega alguém que segue a tradição Vaishnava e vai falar assim, Vishnu, Brahma e Shiva. Então, não é importante, já que os três não passam no final de um que é Brahma e ali personificado no matrimorte. Não vamos ficar presos a isso não, gente. Podemos gostar de um aspecto ou outro, mas é o alto que está em tudo, a grande luz. Outra coisa muito importante. André, qual é a maior luz que você pode ver a olho nu? A luz do sol, né? Então, os antigos no Oriente, quando queriam falar de um poder maior, falava-se o alto, o supremo, a luz. Esta luz não era a luz do sol, mas era a luz de Deus que gera zilhões de sóis na imensidão, mas que era representada para a população na luz do sol, porque era a maior luz que podia ser vista. Então, muitos rituais antigos eram reverenciando o sol, que não era o sol enquanto estrela, que na verdade é uma estrela de quinta grandeza que um dia vai se apagar. Então, não é essa luz que estamos falando. Estamos falando da luz do eterno que gera todos os sóis, mas, para a população, ter uma referência era o sol representando a luz. É uma metáfora. É a luz que gera todos os sóis, que é o eterno que está em tudo. Então, você tem essa luz maior criando, preservando e transformando. Já que tudo é movimento, estive o senhor das energias. Aí está um chacrão embaixo dele. Quando você fala transformador, na natureza nada morre, tudo se transforma. Se lembram aulas básicas de química de Lavoisier? Na natureza nada morre, tudo se transforma. Inclusive, o cadáver, se você deixar um cadáver ali dentro da terra, um ano depois, quando você vai visitar, aquela matéria já foi transformada, porque matéria é energia e energia é movimento. Nem o cadáver está morto, quanto mais o espírito que saiu, porque o cadáver é forma de energia que se torna nova energia na natureza reciclada para gerar novas energias, já que tudo é energia e nada morre, tudo se transforma. Então, Shiva representa isso na cosmogonim, do senhor das energias. Quando se fala que ele é o destruidor, o destruidor do ego, porque ele vem para transmutar toda a ignorância, toda a arrogância e matar o ego velho para renascer, no mesmo instante, o iniciado, o yogi, a consciência cósmica. Então, Shiva destrói o ego, a nossa personalidade inferior para fazer renascer como consciência universal. Pode passar. Por isso, o pessoal tem medo. Ah, Shiva o destruidor. Não é o destruidor de nada, nada morre, tudo se transforma. Agora, é o destruidor da nossa ignorância. Nesse sentido, é perfeito. A Shiva tem vários epítetos, vários nomes, como Mahadeva, Mahadeva é grande, Deva é divindade, ou seja, grande Deus. Hudra, que é o aspecto heavy metal do Shiva, bem barbudão nos Himalaias antigos. Nata Raja, que na internet está traduzido como dançarino divino. Não, Nata em sânscrito é senhor, Raja é real. Por exemplo, o André está ali e tem uma bruma de ilusão em volta, que é o que os yogi chamariam de Maya em sânscrito. Shiva chega e promove uma dança, e essa dança dilui as ilusões, trazendo o André para a lucidez e a realidade. Então, ele é Nataraja, o senhor da realidade. Ele vai dissolver as camadas ilusórias de Maya, trazendo você para a realidade que é Raja. E ele é o senhor disso que é Nata. Nataraja. Agora, aquela imagem do Shiva dentro de um arco fazendo uma dança, quer dizer, dança é movimento, movimento é energia, Shiva é o senhor das energias. Então, você fala Nataraja, que promove a dança da mudança. Daí, você fala dançarino cósmico, que é a função de promover o movimento das coisas representado como uma dança universal. Mas a tradução de Nataraja, ela é dançarino, é senhor da realidade. A Shiva tem um terceiro olho no meio da testa, pessoal, chamado Shiva Netra, que é o olho espiritual que devassa as brumas da ilusão. O coque dele saindo energia é a boca do chakra coronário no alto da cabeça. A meia-lua é um dos símbolos dele. Já Shiva, o símbolo é o sol. Vocês estão vendo uma serpente ali? A serpente significa consciência cósmica. Por exemplo, é uma serpente Naja. Ela rasteja pelo chão e, de repente, parece que ela fica em pé, né, André? Aqueles filmes, aquela cabeça da Naja. Então, os hindus imaginaram um ser que rasteja pelo pó do ego que, quando ergue a consciência para o céu, abre o capelo da cobra que é a consciência cósmica. Ou seja, expansão da consciência. A cobra Naja é o Samadhi, a consciência cósmica. Agora, para alguém que não sabe nada disso, fica parecendo superstição porque não consegue atravessar o véu do simbolismo e acha que sabe muito. Imagina, cobra varia de cultura para cultura. Para nós, aqui na cultura judaico-cristã, cobra é a tentação. a história de Adão, Eve e Maçã. No contexto da Índia, a cobra Naja, expansão da consciência. E no contexto xamânico dos vários povos nativos do mundo inteiro, das Américas ou até mesmo da Oceania, lá na Austrália e na Nova Zelândia, os aborígenes, falam, né, claramente, a cobra troca de pele uma ou duas vezes por ano. Então, toda cura é uma mudança, uma troca aonde você transmuta e o simbolismo disso também é a serpente. fora que na Índia, a serpente é associada à Kundalini, que nada tem a ver com serpente, é que a metáfora é fogo serpentino. Mas para explicar, isso teria que ser em um outro programa. Pode passar. Aí está o Shiva novamente, o mantra dele, On Namah, Shivaya. Pode passar. O bijamanta do Shiva, Hara, daí você fala Haraon, Vishnuera Hari, Shiva é Hara, Brahma é On. Pode passar. Shiva tem o toro Nandi e tem o tridente. O tridente representa o controle das energias. Eu não me lembro se eu coloquei ali na frente o tridente para representar isso. Se eu não coloquei num próximo programa, eu coloco o tridente é o controle das três energias. Pode passar. Aí está Shiva, o tridente atrás, o toro Nandi, o olho aberto na testa. As três listas que vocês estão vendo transversais são as três qualidades da energia que os hindus chamam de gunas, Tamas Rajas e Sattva, que eu vou explicar melhor num outro programa. Pode ir. Shiva Nataraja. Vocês estão vendo embaixo o anão, pessoal. Eu estava dando uma palestra outro dia, o André, e aí uma senhora falou assim, eu não gostei desse Shiva, ele maltrata o anão, ela está pisando nele. O anão, pessoal, a metáfora é o nosso ego, que é um anãozinho com síndrome de gigante. Shiva vem e vai esmagar o ego, matá-lo, destruidor do ego para transformar a consciência. E ali é um Shiva com cinco simbolismos, quatro mãos, né? Na mão de cima à direita tem um tambor chamado Damari. O tambor é pum, 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 a pulsação da vida no universo, criação. A mão de baixo, a mão direita, está num gesto de bênção, tá? A mão esquerda tem um fogo aceso que é o poder de transformação. O fogo ilumina, o fogo aquece, vai de baixo para cima, limpa tudo. Então, você tem, repetindo, mão direita, o tambor, que é a criação, a mão de baixo aqui, que é a preservação, e na esquerda, transmutação. Para um devoto de Shiva, a divisão Brahma e Vishnu-Shiva se soma em Shiva só, como você está vendo. E a mão de baixo está apontando para baixo, que se chama revelação. Então, vamos lá. Damari, tambor, criação, preservação na mão de baixo, a mão esquerda, fogo, que é transmutação, e a mão, outra mão esquerda, para baixo, que é revelação. Tipo assim, siga a seta, olhe para baixo. Quando você olha para baixo, tem um pé em cima do teu ego e o outro pé levantado significa, desapega do teu ego que eu vou destruí-lo. Vou destruir em você tudo que empata a sua evolução e que não deixa você ir para a consciência cósmica. Então, Shiva, com cinco características ali, quatro braços e o levantar de uma perna. Muita gente olha essas imagens e não entende nada, condena tudo, não soube aprofundar. E, no final das contas, essa uma hora e pouca que eu estou conversando aqui com vocês, a gente está tirando um monte de coisas de valores, de energia, de consciência, que é o que interessa na fritada dos ovos, não é estar preso em simbolismo, é transmutar isso. E, como eu falei antes, grupos de mentores espirituais podem tomar o formato energético desses simbolismos e operar energeticamente e criando uma realidade alternativa que a gente acaba vendo nas experiências e que funciona junto com ela. O André, estamos com quanto tempo? Bora, Kines. Eu acho que eu vou parar nessa imagem aqui. Avança uma só para eu ver aqui. Tá, pode voltar. Eu vou parar nessa imagem do anão. Na semana que vem, você me lembra, Wagner, parou na parte do anão, que aí eu já sei. E aí, no próximo programa, pessoal, ainda eu vou fazer gravada a segunda parte de hinduísmo e aí, no seguinte, nós vamos fazer ao vivo, que aí eu respondo as perguntas para vocês dos próximos dois ou três depois da segunda parte. Tá bom? Então, hoje gravado, semana que vem também gravado e aí, depois, é que eu vou fazer ao vivo respondendo as perguntas. Então, espero que esse novo programa possa passar coisas legais. É diferente do programa da rádio. Aqui eu tenho imagens e o programa se chama Falando de Espiritualidade e como no outro programa eu falo mais de chakras, de saídas do corpo e imortalidade, nesse outro aqui eu vou falar de outros temas ligados à parte espiritual. Posso falar também de mediunidade e tem bastante tema tendo toda terça-feira aí ao longo do ano. Dá para explanar um monte de coisa, mas tudo depende do andamento do programa porque é aquela coisa, a gente faz algo que gosta. Se eu sentir que está indo legal, está passando coisa boa, está fazendo bem para vocês, poxa, que legal. E se eu perceber que não está acontecendo isso, é claro que você desanima ou vai usar o tempo para fazer outra coisa. Então, espero que quem entrar para assistir possa ter pego coisa boa. E lembrando que eu não sei tudo, isso é só uma visão espiritualista aberta, eu não estou falando em nome de religião nenhuma, eu não sigo nada, meu negócio é a luz, sem nome. Agora, estou de mente aberta para estudar de tudo. Espero que tenha sido positivo para vocês e aí a partir dos comentários a gente vai vendo as perguntas para os próximos, mas não fica me cobrando nos comentários a resposta porque eu não tenho tempo de ficar respondendo individualmente. Eu vou responder nos programas seguintes. Eu já estou deixando isso bem claro para vocês, cada minha correria, as viagens que eu faço, eu não tenho como nem responder as perguntas dos meus alunos que são centenas que o tempo inteiro me crivando de perguntas, eu não tenho como na internet entrar em comentário de um a um para responder e nem no meu Instagram. Então, daí eu vou responder aqui. Perguntas que eu vejo lá, eu seleciono aquelas que são pertinentes e respondo um ou dois programas à frente. E espero que sejam perguntas do tema para a gente não variar muito em outros temas e sair do que a gente está falando. E os temas eu vou mudando ao longo dos programas. Muito obrigado a vocês por estarem assistindo. Obrigado ao Daniel e ao Humberto por ter cedido o espaço aqui nesse projeto Farol com meus outros colegas, o Edu, a Vandinha, qual o nome? A Selena, aqui também, cada um com a sua área, com o seu jeito e que esse novo projeto aí do Planeta Podcast possa dar certo aí para gerar coisas boas para todo mundo, tá bom? André, obrigado aí pela assistência técnica hoje e obrigado aí ao Eterno, ao todo que está em tudo por estarmos aqui e por tentar fazer alguma coisa legal nesse mundo tão caótico aí com tanta coisa estranha. É uma honra poder passar um clarão de luz na parte espiritual, pelo menos tentando fazer isso como ser humano sadio, mesmo com defeito, mas já sadio em algumas coisas, tá bom? Tudo de bom para vocês, ó, paz e luz. e luz. Legenda por Sônia Ruberti